Vamos falar agora, voltar aqui a falar de Maringá e agora sobre a Câmara de Vereadores. A Câmara de Maringá abriu uma licitação para a compra de passagens aéreas e os valores podem chegar a 80 mil reais. Eu quero ouvir a opinião de vocês da bancada e essa informação é a seguinte, as passagens, segundo a Câmara, serão destinadas para o deslocamento dos vereadores e servidores do Legislativo em viagens oficiais ao longo de 2024. Para vocês terem uma ideia, em 2023 o Legislativo gastou 146 mil reais em diárias. De acordo com o memorial descritivo, a Câmara quer contratar uma empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas para viagens nacionais e internacionais para prestar o serviço durante o prazo de 12 meses prorrogáveis por igual período. Pelas passagens, o Legislativo está disposto a pagar 80 mil reais. O edital também prevê o pagamento de 8 mil pela prestação de serviço de agenciamento de viagens. O documento não especifica quantas viagens o Legislativo pode realizar durante o ano e as empresas interessadas podem apresentar suas propostas até o dia 28 de fevereiro. Calazãs, Maringá tem uma tradição de ser uma Câmara mais econômica, isso é o que prega lá o presidente Mário Socawa, todo ano devolve dinheiro para a Prefeitura, não tem nenhum carro que fica à disposição dos vereadores, para você ter uma ideia, tem um carro, mas não se usa e aqui por diante. De vez em quando, os vereadores vão para Curitiba, teve aquela viagem internacional para o Japão também. O valor aqui está dentro do razoável, na sua opinião? O que você achou aqui dessa licitação? A gente tem que lembrar que, na verdade, é uma licitação que não significa que necessariamente a Câmara vai gastar os 80 mil, ou seja, vai gastar até os 80 mil. A licitação para agenciamento de compras de passagens aéreas é uma determinação do Tribunal de Contas, as administrações são obrigadas a fazer isso, até porque fica comprovado que sai mais barato comprar mediante uma agência previamente licitada do que fazer aquelas compras de última hora. Precisa de uma passagem aérea, comprar de forma avulsa, muitas vezes sai muito mais caro. Então, assim, do ponto de vista formal, está razoável, está bem. O que a gente espera é que tenha o bom uso disso aí. Tem que ter a licitação, porque, às vezes, é necessário que o vereador viaje. Nós temos que nos lembrar que já há algum tempo, desde 2015, com uma emenda constitucional, se não me engano, 86, 89, alguma coisa assim, que criou a emenda obrigatória, os vereadores passaram a ter um papel de articuladores importantes, com capacidade para buscar recurso para o município. Então, se for para usar para essa finalidade, ok. Agora, aquela viagem para o Japão do ano passado, com parada em Dubai, com fotografia executiva e legislativa em Dubai, aquilo não tem razão de ser nenhuma. Talvez até pudesse se justificar para o executivo aprender alguma coisa, como foi para a Colômbia, como foi para um monte de lugares, ninguém viu o resultado prático de nenhuma dessas viagens. Agora, para o legislativo, não vejo razão nenhuma, aí não é um bom uso. Não, e também a quantidade de acompanhante, né, vindo lá com ponderação, o duro que o povo resolve levar todo mundo junto, né, para um grande passeio e foge o objetivo. Mas, no caso aqui, a licitação fala e trata-se só para vereadores e servidores, né, apenas do legislativo, certo? Mais alguma coisa, Regiane, para falar sobre esse assunto? Não, só. Só? Luiz Neto. Eu acho que tem que ponderar, né, a gente tem que pensar no bom senso das coisas. Quando você falou sobre a viagem para Dubai, sem fazer juízo de valor, é uma comitiva com o governo do Estado do Paraná, organizada pelo governo do Estado do Paraná. Eu não falei dessa viagem. Com membros da ASSIM. Eu não falei dessa viagem. Eu estou falando da viagem específica. Eu falei da viagem para o Japão com uma fotografia que foi tirada na época pelo presidente da Câmara, executivo e legislativo, para parada em Dubai. Essa mesma viagem, essa mesma viagem, é a mesma viagem que eu estou me referindo, que depois foi para Dubai. Porque depois foi para o Japão, em questão dos 50 anos, Maringá-Cacogal e tal. Maringá acabou indo pela irmandade e as ações comerciais que tem com o Cacogal. Mas, assim, quando a gente fala sobre isso, é preciso ponderar. Vou dar um exemplo, sem puxar saco, porque eu acho que tem algumas coisas que são interessantes, outras não. Quando o vereador Luiz Alves foi para fazer uma reunião junto à Secretaria de Segurança do Estado do Paraná, para discutir a questão da segurança de Maringá, é uma questão interessante. É um papel que o vereador tem que buscar, tem que dialogar. A gente não pode ficar refém só das ações do executivo, esperando que o prefeito resolva todos os problemas da cidade. Quando os vereadores são eleitos, eles são eleitos para ter esse protagonismo mesmo, para fazer ações. Se for preciso ir para Curitiba, ir para outra cidade para verem modelos que deram certo para trazer para Maringá, eu não vejo problema. Agora, viagem a passeio, cada um faz com o dinheiro do seu bolso. E que se tiver alguém fazendo viagem a passeio com dinheiro público, tem que ser denunciado. Edivaldo Magro, uma outra questão também aqui, o seguinte, o valor estimado com passagens aéreas nessa licitação é 45% menor do que a Câmara Gastou em Diárias em Viagens ao longo de 2023. Só para fazer um adento a essa informação também. Merreca. É corretíssimo comprar passagem antecipadamente. Quando você compra passagem, você tem que viajar, geralmente é o dobro, não é? Acho que elas antes que viajam mais do que eu. Mais do que o dobro hoje. É o dobro do que você comprar antecipadamente. Não vejo problema nenhum, está corretíssimo, o presidente Mário Sokal, de fazer essa licitação. Provavelmente vai ficar abaixo desse valor. Então, você tem vantagens econômicas em relação a essa licitação. Então, eu não vejo nem, acho que uma formalidade, eu listo que o vereador viaja em defesa dos interesses da cidade, mas que, de fato... Ah, mas essa licitação aí pode também não chegar nem a usar tudo isso, né? Exatamente. Então, é uma licitação, na verdade, não sei o formato da licitação, deve ser registro de preço, provavelmente, eu acredito. Só vai usar se, de fato, for necessário, senão nem vai usar. Mas tem um comentário adicional sobre isso, está correto. Muito bem. Desde que traga resultados. Muito bem.